Fala galerinha, tudo certo? O áudio aqui na área com mais um vídeo aí pro canal e nas nossas lives aí na plataforma roxa, até aqui mesmo nas do YouTube, tem uma pergunta que sempre, 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 muita gente pede, muita gente tem dúvida, muita gente tá até sem meio que saber pra que lado que vai até esse início de Shadowlands, né? Algumas pessoas querem aproveitar pra trocar de classe, ou querem ver se a sua classe tem chance de desempenhar bem no começo da próxima expansão, se daqui a pouco já tem que começar a upar alguma outra coisa, né? Porque vai que a sua classe tá muito ruim, etc, etc, tá gente? Primeira coisa que eu quero começar falando com vocês é sobre classe boa e classe ruim. Pessoal, historicamente o que acontece no lançamento de novas expansões? Eles mexem em todas as classes, algumas mais e outras menos. Quem tá muito bem, eles vão dar nerf, quem tá muito mal, eles vão dar buff, e algumas que já estão mais ou menos, eles costumam deixar no mais ou menos. O que acontece com isso? Sai a primeira raid, eles veem o quão desbalanceado ficou o set deles. Então não quer dizer que a tua classe, por ter começado mal a expansão, não vai estar melhor já logo no primeiro patch do jogo. Ou no primeiro mês do jogo. Tem algumas classes que nascem tão quebradas que em uma semana sai hotfix já pra classe. Já aconteceu muito no passado. Em Orlots of Draenor, principalmente. Classe que saia quase que injogável, quebrada, que eles arrumaram na segunda semana de jogo. Claro que tem certas especializações que acabam ficando mais abandonadas do que outras. Mas aí não tem como tu prever exatamente quem que vai ser dessa vez. Tendo dito isso, vamos pro quê? Neste momento é a indicação que eu quero trazer pra vocês. Pra quem quer, daqui a pouco, até tentar uma outra especialização. Ou pra quem tá com receio de qual classe usar. Gente, se tu quer começar como tanque, recomendação da vez é paladino, tá? Principalmente se tu é novo na arte da tankar. Porque o paladino, ele é o que tá mais equilibrado. Ele tem muito cooldown defensivo. Ele tem muito cooldown de cura própria. Ele se vira bem contra um alvo, múltiplos alvos. Ele tá um tanque bem sólido. Aí é um dos mais fáceis de tu aprender a tankar. Tem muita gente que nunca tankou, que quer começar a tankar logo com um tanque difícil. Aí fica complicado. Tu vai se frustrar e às vezes vai até parar de jogar com uma coisa que poderia ser uma alegria mais pra ti, né? Então, se tu é novato no mundo do tanque, não tem anos de experiência, vai de paladino. Se tu é um cara já mais frenético, já tanca, já manja da coisa... Cara... Cavaleiro da Morte... Basicamente não é necessário healer com esse cara. Vamos ver se ele não vai tomar nerf, mas ao longo das expansões ele vem sendo assim. Vem sendo bem autossuficiente no quesito de se curar até mais do que apanha. Tá, então se tu quiser já entrar no ramo um pouquinho de brincar, de testar... Esse cara aqui, se tu é um tanque experiente já, tá bacana. Healer, gente! Promissores e ir pra próxima expansão sem muita dificuldade no jogo. Druida e Shaman. Tá? Esses dois são healers que tem curas reativas, curas preventivas. São razoavelmente fáceis de se jogar, de se aprender. Masterizar é outros 500, mas aí todo healer tem seu grau de complexidade pra tu ser 100%. Esses dois são os mais amigáveis, tá? Fuja dos healers que precisam bater pra curar no início de expansão. Porque eles não tem atributos ainda tão altos no começo, tu nem bate nem cura muito bem. Então quem dirá fazer os dois juntos? Então esses caras aqui são os mais interessantes. Pra tu iniciar Shadowlands, seja tu um healer experiente ou já mais cancheiro, tá? Se tu gosta de uma jogabilidade um pouco mais diferente e tu quer testar uma coisa nova, Sacerdote Disciplina tem potencial com o Spirit Shell que tá vindo de volta. Em Pandaria o Spirit Shell era extremamente roubado, porque ele entra antes de tudo. Tu coloca a absorção em todo mundo e entra uma pancada de dano. É o Spirit Shell que vai dar tudo isso como absorção pro Pristo Disciplina. Então isso era extremamente roubado na época, tanto que quando saiu Draenor eles tiraram. De tão roubado que era. Sacerdote Disciplina nessa época era ó... Era ele e o resto. Então como o Spirit Shell tá voltando? Se tu gosta dessa jogabilidade de curar, atacando, e tu tem já uma manha boa com healer. Já jogou, por exemplo, de Paladino que também bate pra curar, de Monge que também bate pra curar. Se tu já é mais cancheiro como healer, Sacerdote Disciplina pode ser uma boa surpresa. Falando de DPS agora, gente. Pra bater a distância, tá? Caçador, tanto Domínio das Feras quanto Precisão, estão bem lá em cima nos charts de DPS, tá? Estão bem interessantes. Então se tu quiser começar, é bem válido. Rotação deles não tá tão complicada, mas tem a questão do mascote que às vezes pra alguns não é muito legal. Se esse for o teu caso, daí tu pode ir de Mago. Mago Gélida é sempre uma opção estável pra início de expansão. É daquelas que não mexe nem muito nem pouco. E normalmente o que acontece é que o fogo ou é muito bufado ou é muito nerfado. Então se tu quiser já mudar de especialização se o fogo levar um buff, tu já tá ali com o pezinho na porta, né? Apesar de que o bruxo também tá com um potencial bem interessante se tu quiser jogar de suplício. Falando de corpo a corpo, gente. O Ladino Assassinato está bem interessante, bem promissor. Com uma rotação que não tá muito difícil. Subterfúgio tá dando uma loucuragem de todo mundo falar dele. Historicamente, Subterfúgio é uma classe que a Blizzard deixa pouco bufada ou bufa demais. Então ele pode ser que comece lá no topo, mas depois vai levar na cabeça. Então como é da mesma classe, daqui a pouco tu tem interesse em mexer com Subterfúgio. Tu já tem o Assassinato ali logo puxando junto pra tu trocar de especialização assim que o Subterfúgio tomar um nerf. E falando aqui nos DPS, gente. Quais são as especializações de classes que vocês querem fugir nesse início de jogo? Porque tão dando toda a indicação que vão ter o início meio quebrado. Então se tu não quer ter essa frustração logo no começo, é bom tu se afastar. Lembrando, gente, que é tudo muito cedo, as coisas podem mudar um horror logo no primeiro mês de expansão. Mas hoje, entrando em Shadowlands, esse é o cenário. Caçador de Demônios, o DPS, tá bem nerfado. O Paladino Retribuição, tá bem nerfado. O Monge, Andarilho do Vento, tá bem nerfado. O Bruxo Demonologia, tá bem nerfado. E o Guerreiro Armas, tá bem nerfado. Junto com o Caçador Sobrevivência. Essas são as especializações que é interessante tu evitar pra não se estressar logo no início da expansão. Aí a gente tem especializações que, historicamente, costumam ter problema de balanceamento no início do jogo. Que é o que? É o Druida Feral, é o Xamã Aperfeiçoamento, é o Sacerdote Sombra, o próprio Ladino Subterfúgio e o Cavaleiro da Morte Gélido. No caso de Shadowlands, entra também na jogada o Mago Arcano. Essas são todas as especializações que, historicamente, em outras expansões, tiveram muito jogo pra cima e pra baixo de DPS no início. E aqui agora em Shadowlands estão, já nesse beta que a gente tá vendo, estão já bem complicadas aí, mais pro fim da tabela. E sendo bufadas e nerfadas, são especializações que são muito mexidas. Então, talvez tu queira ficar um pouquinho longe delas agora no começo, pra tu não se frustrar, tá? Por exemplo, o Xamã Aperfeiçoamento, ele já saiu de tá lá no topo da tabela, pro fim da tabela, pro meio da tabela. Agora ele tá mais lá em cima, mas não tanto quanto ele já esteve. A rotação dele tá meio truncada, meio faltando coisa pra preencher o tempo livre. Então, tu nota quando tu vai jogar com uma classe que a coisa não tá bem fluida, tá? Então, aí as minhas dicas, gente, do que vocês podem ir sem medo e do que vocês talvez queiram evitar pra não se estressar logo no início de Shadowlands, tá? Dúvidas que posso ter ficado, deixa aí embaixo nos comentários, se inscreve no canal se não não tá inscrito. Deixa teu gostei, segue no Facebook, no Insta, se inscreve no meu canal de investimentos, pra dar uma força a mais. Tudo isso que eu falei é de graça e ajuda a gente pra caramba, vocês não tem ideia. Puder dar uma força a mais e ter acesso aos vídeos antecipados e exclusivos, vira membro do canal, ajuda a gente ao quadrado. PC Gamer, Solid State Team, folha oficial aqui do canal, entregamos em toda a região sul do Brasil. Valeu, galerinha, abraço! E aí